Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me mandar mensagem? Vamos ver pessoal se essa pessoa ainda vai te mandar mensagem. Esse é o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tá deixando seus likes, todo mundo que tem participado do canal, tá? Gratidão total a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Também fazemos abertura de caminhos, tanto financeiro como no amor. Ih, o baralhinho caiu, deixa eu me pegar. Pronto, já peguei todas as cartinhas que caíram. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá? Você só tem que pensar na pessoa e trazer a energia dela pra cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ativado o sininho aí. Muita gratidão a todos vocês, tá? E lembrando da promoção que vocês pediram pra prorrogar. É uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Perfeito. Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos descobrir agora. Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Simples assim. Pessoal, os três montinhos já estão feitos. Agora você vai canalizar a sua energia aqui. Vai pensar na pessoa que você deseja saber, tá? E vamos dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Que eu vou dar continuidade. Vou afastar a opção número três, o baralhinho azul. Opção dois, o baralhinho branco. Opção um, o baralhinho roxo. Pra quem escolheu o baralhinho da cor roxa. Se essa pessoa ainda vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos que vamos. Será que essa pessoa vai mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você. Vamos lá. Pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número um. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Pessoal, o que eu posso te falar aqui, tem uma energia muito forte de mudanças nessa situação. Pra você que não está com essa pessoa, essa pessoa vai querer se reaproximar. Vai querer uma mudança. Vai querer trazer uma novidade. É uma pessoa que é leal a você. Pensa em você. Algum tem sentimento por você. Mas alguma dessas pessoas que escolheram esse montinho, está fazendo orações, reza, simpatias, tá? E está dando certo. Essa pessoa já pensa em te procurar pra conversar com você. Ou seja, vai te mandar mensagem, sim, porque vai querer conversar com você. Essa pessoa, de uma certa forma, ela já te vigia, procura saber de você. É uma pessoa que te observa de uma forma diferente já. E pretende, sim, voltar aos seus caminhos. Muitos, por causa de orações, de magia, de feitiços, tá? Estão fazendo feitiço mesmo, com certeza. Pra maioria das pessoas, estão fazendo algum tipo de feitiço. Pra essa pessoa retornar pro caminho. Feitiço, gente, consiste em orações, magia, simpatia, seja o que for. Essa pessoa volta pra você, volta trazendo mais estabilidade, volta com segurança. E realmente vai ter uma mensagem aqui. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, presta bem atenção. Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de alguém do passado. Se não é você essa pessoa, é porque esse jogo não combinou com você, tá? Porque aqui, a energia é de alguém que já teve um relacionamento. Não é uma volta de amizade, não. Aqui é uma volta de alguém que já teve um relacionamento com essa pessoa, tá? E essa pessoa aqui vai mandar mensagem, sim, pra você na área do amor. Vai ter mensagem, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua energia, faço uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Tá, pessoal? Tem uma promoção também maravilhosa, que é a da chamada de 30 minutos, tá? É a consulta completa. O preço tá bem legal também. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho e especialidade na área do amor. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe no comentário o que você acha do canal. Opção do baralhinho branco, opção número 2. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver, pessoal. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu aqui a opção número 3, número 2. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vai sim. Depois dessa briga, dessa confusão, desse bloqueio. Dessa suposta traição. Traição não é só carnal, gente. Traição também é por pensamento, é por atitudes. Trouxe um bloqueio, trouxe uma confusão, teve fofoca. Foi um problema atrás do outro. Essa pessoa já está pensando diferente porque tem sentimento por você. E vejo ela querendo realmente solucionar essa situação. Por isso, vai ter mensagem sim. Se a pessoa vem falar com você, ela vai voltar nos seus caminhos pra poder conversar com você. Se a pessoa tem paixão, tem amor por você, tem desejo de ter uma família com você. Mas por influência de outras pessoas, vocês vieram brigar, trouxe desgaste. Mas o amor existe. Essa pessoa vai te mandar mensagem pra tentar se reaproximar. Mesmo com tanta dificuldade. Que pra maioria das pessoas aqui, há uma grande dificuldade aí pra se ter essa relação novamente aí. Tem um empecilho forte. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está passando por dificuldades, problemas aí. Pode ter sido traída. Pode ter acabado de romper uma relação. Mas ela vai se permitir conhecer você cada vez mais. Por quê? É uma pessoa que não nasceu pra ficar só. Ela não nasceu. Ninguém nasceu pra ficar só, gente. Mas no caso aqui, essa pessoa não fica sozinha por muito tempo. Senão ela entra realmente em depressão, num desgaste maior. E ela vê em você uma oportunidade de ter alguma coisa a mais. Mas ela está saindo de uma situação muito difícil, tá bom? Então tenha cautela com essa pessoa, tenha paciência. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Opção número 3, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver? Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Traga a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá, pessoal. Olha, pra você que escolheu a opção número 3 aqui, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Essa pessoa pensa sim em se comunicar com você, pensa em conversar, tá? E pensa até em fazer uma possível viagem pra te ver. Você não sai da mente dessa pessoa, essa pessoa pensa demais em você, só que ela pensa em tudo. Nos problemas, no lado bom, no lado ruim, ela pensa em tudo. Mas o sentimento é mais forte. Por isso, essa pessoa vai te mandar mensagem. É uma pessoa que tem sentimento por você. Às vezes ela fica indecisa, insegura. Mas o medo de te perder é mais forte. Por isso que eu vejo ela entrando em contato para poder ter um encontro com você. Essa pessoa tem muita saudade de você. Tem a esperança realmente de vocês renovarem as coisas. Tem desejo, mas também tem obstáculos. Houve esse corte aí que chegou até vocês aí. Pra maioria vocês estão separados. Mas haverá uma volta, vocês estão no caminho um do outro. Essa pessoa já tem um sentimento por você grande. Existe toda uma amizade, uma lealdade, uma confiança. Por isso vem essa mensagem. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está gostando de te conhecer. Você está mexendo com a cabeça dela. Já está criando um tipo de sentimentos. Eu vejo que você já vem tendo alguns encontros. Independente do tipo de encontro, você está tendo encontro com essas pessoas. Com essa pessoa. E essa pessoa está se permitindo renovar as coisas. Está se permitindo o recomeço. Está te conhecendo, já está tendo desejos. Isso é pra quem está conhecendo a pessoa. Você vai ter vitória e vai colher coisas através do contato com essa pessoa. Você veio no caminho dessa pessoa. E vocês vão conseguir levar isso para um relacionamento maior. E ela vai te mandar mensagem sim. Pode ficar tranquilo que ela vai se permitir a continuar te conhecendo. Ela que eu falo é essa pessoa, ok? Canal Enigma do Oriente. Gostou? Deixa o like. Deixa o teu comentário. E gratidão. E gratidão. E gratidão. Obrigado.